Olá! Hoje vamos começar a trabalhar com o OneDesk e ter uma visão geral das suas principais capacidades. Aqui está a nossa agenda para hoje. No webinar de hoje, vamos cobrir as principais secções do OneDesk, incluindo o que são as aplicações do cliente, a organização do seu OneDesk, como ver a sua informação, como os bilhetes são criados, tarefas de planeamento e projetos, tempo de rastreio, carga de trabalho e outros indicadores de desempenho, faturação e cotação. E, finalmente, as definições da sua conta. Espero que goste! O OneDesk é uma ferramenta tudo em um com HelpDesk, gestão de projetos e automatização de serviços profissionais. Pode apoiar os seus clientes, colaborar com a sua equipa, trabalhar em projetos, acompanhar o tempo e muito mais. O OneDesk é flexível e personalizável para se adaptar a uma variedade de equipas e indústrias. Tudo o que precisa para se inscrever no OneDesk é um endereço de e-mail e terá acesso a um teste de 14 dias com todas as funcionalidades. Basta clicar no botão de inscrição gratuita na nossa página inicial. Depois de se registrar, será saudado por este assistente de configuração rápida. Este está sempre disponível na navegação superior para consulta e está repleto de vídeos úteis, tutoriais e, mais importante, o assistente de configuração rápida. Se dedicar alguns minutos a percorrer estes passos no assistente, estará pronto para começar a utilizar o OneDesk. Agora vamos começar. Existem três partes principais que constituem o OneDesk. A primeira é a interface web principal que estamos a analisar agora. É aqui que você ou a sua equipa passarão a maior parte do seu tempo. A segunda é a aplicação móvel. Embora não vá mostrar a aplicação móvel hoje, está disponível para iOS e Android. Destina-se a que a sua equipa possa aceder às suas tarefas, responder a perguntas dos clientes e registrar o tempo diretamente a partir do seu telemóvel. Por último, temos as aplicações para clientes. As aplicações de clientes são o utilizador final, o cliente ou o lado virado para o cliente do OneDesk. Destinam-se a ajudar na comunicação e apoio, permitindo que os clientes obtenham atualizações, submetam bilhetes e muito mais. Os clientes também podem criar bilhetes e responder por e-mail, o que vos mostrarei mais tarde. Pode ver as suas aplicações de cliente clicando no seu nome e passando o rato por cima de aplicações de cliente. As aplicações de cliente incluem o widget da web, o messenger, o portal, os formulários da web e a base de conhecimento. Vamos clicar no Web Widget. Isto abrirá uma nova janela de uma página de amostra com o widget. O widget aqui é incorporável no seu próprio sítio web com um snippet JavaScript. O widget contém as outras aplicações dos clientes nos separadores aqui presentes. Essencialmente, o widget é uma forma fácil de os clientes acederem às aplicações. Em alternativa, pode fornecer a OS clientes uma hiperligação para as aplicações de clientes individuais. As próprias aplicações de cliente incluem o messenger, uma conversa indireto entre si e os seus clientes ou utilizadores finais. Estes podem enviar-lhe mensagens e incluir anexos. Vamos fingir que sou um cliente e enviar uma mensagem. Todas as mensagens de chat em direto dos seus clientes aparecerão na sua aplicação web principal para que os seus agentes possam responder. Veremos em breve onde é que isso fica. A seguir, está o portal de bilhetes onde os seus clientes podem iniciar sessão e ver os seus bilhetes juntamente com o progresso feito nos mesmos, fornecer anexos, ver o histórico de conversações e muito mais. O portal ajuda a minimizar as perguntas dos clientes sobre o progresso dos seus bilhetes. Seguem-se os formulários web, um método que um cliente pode utilizar para submeter novos bilhetes. Pode personalizar o seu formulário adicionando propriedades personalizadas, tornando os campos obrigatórios e assim por diante. Os formulários web são úteis para garantir que recebe todas as informações necessárias para os bilhetes. Por fim, a base de conhecimento é um centro de informações de autoatendimento. A sua equipa pode escrever artigos sobre questões comuns à sua empresa, serviços ou qualquer outro assunto. A base de conhecimentos pode reduzir as perguntas comuns e manter toda a gente na mesma página. Tenha em atenção que estas aplicações são altamente configuráveis, incluindo cores, logótipos e muito mais. Falarei sobre isso mais tarde. Voltemos à nossa principal aplicação web. O OneDesk permite-lhe registrar facilmente novas tarefas, bilhetes e outros trabalhos. As três principais aplicações do lado esquerdo aqui são a aplicação Tickets, a aplicação Tasks e a App Projects. Estes são os principais locais que iria para gerir o trabalho. Agora vamos falar sobre como os seus itens de trabalho estão organizados no OneDesk. No topo, temos o nome da sua organização. A seguir, temos portfólios. Os portfólios são contentores para os seus projetos e são principalmente organizacionais. A prática comum seria tê-los nomeados após os clientes que serve ou por departamentos da sua empresa. Dentro dos portfólios, temos os projetos. Os projetos funcionam como contentores para bilhetes e tarefas. Utilize os projetos tanto para planeamento como para organização. Por último, temos os bilhetes e as tarefas. Qual é a diferença? Bem, o bilhete é bom para registrar soluções rápidas obtidas com respostas simples, enquanto as tarefas são para planear uma solução mais aprofundada, que requer mais tempo e recursos para resolver. Pode transformar os bilhetes em tarefas ou criar tarefas de forma independente. Em breve, mostrar-lhe-ei como isto funciona. Agora, se quiser ver bilhetes, tarefas, projetos ou outro trabalho com mais pormenor, pode fazê-lo de duas maneiras. Pode fazer duplo clique, o que abrirá o painel de detalhes num novo separador na parte superior. No entanto, se não quiser sair deste painel, pode ir ao menu do menu, ferramentas na barra superior e selecionar Colocar painéis de detalhes à direita. Nesta vista, continua a poder navegar pelos itens no ecrã. Ambas as opções apresentam as mesmas informações, mas de forma diferente. Agora, no lado esquerdo, podemos ver as nossas vistas de trabalho. Estas opções determinam o que vemos no nosso painel de controlo. Em primeiro lugar, temos as visualizações do sistema, que podem ser consideradas como os nossos layouts de base. Tenho a vista de árvore para uma visão hierárquica dos meus bilhetes agrupados nos seus respectivos projetos. A árvore Subtask, Subtarefa, agrupa o nosso bilhete principal com a sua subtarefa secundária. Aprenderemos mais sobre subtarefas mais tarde. O plano é uma visualização de lista. O quadro de estado é um quadro Kanban, que permite arrastar e largar os bilhetes em diferentes estados e compreender visualmente a nossa carga de trabalho. Sob as nossas vistas de base, existem vistas personalizadas. As vistas personalizadas são versões configuradas dos nossos layouts de base. Podem ter filtros, agrupamentos personalizados, ordenações e colunas diferentes. Estas são algumas vistas prontas a utilizar, por exemplo, a caixa de entrada de bilhetes ordena e agrupa os meus bilhetes por data de criação. Também pode criar as suas próprias vistas de trabalho personalizadas. Clique no ícone ao lado de As Minhas Vistas. Primeiro, selecione o esquema do sistema. Vamos escolher a visualização em árvore. Em seguida, adicione os filtros que desejar. Por exemplo, vamos optar por restringir os bilhetes AOS Bilhetes atribuídos a mim próprio. Selecione o filtro Assigne Is Me. Por fim, adicione quaisquer agrupamentos à sua vista. Vamos agrupar estes bilhetes por nível de prioridade. Agora vamos guardar a minha vista. Como utilizador de nível administrativo, posso optar por partilhar a minha vista. Isto é útil para criar visualizações unificadas na sua organização. Qualquer pessoa pode criar visualizações e guardá-las para si na barra lateral, mas apenas os utilizadores administrativos podem partilhá-las. Aqui está a vista que criamos com os meus bilhetes agrupados por prioridade. É possível ser bastante granular com as suas visualizações. Por exemplo, pode adicionar ou remover colunas, alterar o tamanho da coluna ou até mesmo aplicar pesquisas. Pode depois guardar estas alterações nas suas visualizações personalizadas. Existe também a seleção ao nível do projeto. Esta permite-lhe selecionar o âmbito de um projeto ou portfólio de cada vez. O âmbito do projeto funciona de forma independente e em cima das suas vistas personalizadas. Também o segue à medida que passa por outras aplicações. Por último, tenha em atenção que a vista que está a ver é sempre refletida nos breadcrumbs acima. Desta forma, pode limpar facilmente os filtros ou as seleções. Então, como é que os bilhetes entram no seu OneDesk? Bem, o fluxo do HelpDesk começa quando um bilhete é submetido à sua empresa. A primeira forma é manualmente. Clique no botão Adicionar e pode então preencher o formulário para criar um bilhete. Pode fazê-lo em nome de um cliente. A segunda, e provavelmente a mais popular, é a captura de bilhetes por correio eletrônico. Este é um dos passos do seu assistente de configuração rápida. Pode ligar diretamente às suas contas de correio eletrônico de apoio do Office 365 ou do Google, ou reencaminhar automaticamente a partir de outro fornecedor. Os clientes enviarão então um e-mail para o seu endereço de suporte regular e um bilhete é criado automaticamente no OneDesk. Vamos olhar para um bilhete e explicarei o que acontece. A linha de assunto do e-mail tornar-se-á o título do bilhete. A mensagem do corpo torna-se a descrição. O cliente é adicionado como solicitador aqui. O seu nome e e-mail são capturados se um perfil ainda não existir na sua conta OneDesk. Pode responder ao cliente diretamente a partir do separador de conversação aqui. Estas respostas irão para o e-mail do cliente. Da mesma forma, o cliente pode responder a partir do seu próprio e-mail e as respostas aparecerão aqui ligadas ao bilhete. A terceira forma de obter um bilhete no OneDesk é através da ferramenta de importação. Pode importar os detalhes dos seus bilhetes através da ferramenta de importação, clicando em Ferramentas e Importar. A quarta é de um cliente que submete um formulário web. Lembra-se das aplicações do cliente que vimos anteriormente? Os clientes podem utilizar esse formulário para submeter bilhetes. A quinta maneira de obter um bilhete no OneDesk é através do chat. Nas aplicações do cliente, quando um cliente inicia uma conversa, é enviado para si como uma mensagem. Agora, se navegarmos para a nossa aplicação do Messenger aqui, podemos ver todas as nossas conversas. As mensagens de correio eletrônico, portal ou chat aparecerão aqui. Pode ver que esta conversa está ligada a um bilhete. Por isso, podemos enviar mensagens a partir da vista do bilhete, a qual podemos aceder clicando no nome do bilhete, ou podemos enviar mensagens a partir do Messenger, aqui. Tudo está sincronizado. Podem ver esta mensagem que enviei anteriormente a partir do chat em direto. Esta conversa não está ligada a nada. É uma conversa de conversação em direto e independente. Podemos ter a conversa com o cliente ou, se quisermos, podemos criar um bilhete a partir desta conversa. Clique no ícone de ação acima da conversa e selecione Criar um bilhete a partir da conversa. Agora vemos que esta conversa está ligada ao bilhete. Vamos entrar no painel de detalhes do bilhete, clicando no nome do bilhete. Aqui, podemos fazer algumas coisas diferentes. Podemos alterar o estado do ciclo de vida com um clique num botão. Lembre-se de que estes estados são configuráveis. Também podemos alterar a percentagem de conclusão. Podemos atribuir este bilhete a alguém. Podemos mover o bilhete para um projeto diferente. E podemos adicionar detalhes e anexos ao bilhete. No menu lateral do painel de detalhes do bilhete, temos alguns separadores que vamos analisar. O primeiro é o separador de conversas, que é onde se encontram as conversas internas e externas relativas a este item. Vamos responder ao nosso cliente a partir daqui. Depois de responder, verá que começou uma contagem decrescente. Se o cliente não vir a sua resposta no prazo de um minuto, esta será enviada por correio eletrônico e aparecerá aqui um ícone de correio eletrônico. Desta forma, nunca perde o contato com os seus clientes. Também pode criar conversas internas com os seus utilizadores. Clique em Criar nova conversa e, em seguida, no separador de mensagens internas, mencione os utilizadores ou clique em Adicionar para incluir colegas de equipa na conversa. Estas conversas são apenas internas e os seus clientes não as poderão ver, mesmo no portal. O separador seguinte é o separador das folhas de tempos. É aqui que pode registrar o tempo de trabalho neste pedido, quer seja através de folhas de horas ou de temporizadores. Pode atribuir-se a si próprio ao pedido e iniciar o temporizador clicando no botão Iniciar trabalho ou clicando em Iniciar temporizador. Ou pode registrar manualmente o tempo clicando em Adicionar folha de horas. Na folha de tempos, pode incluir notas e o estado de faturação. Em seguida, temos o separador Actividades. Este separador mostra-lhe o historial das ações realizadas neste bilhete, por exemplo, quando foi criado, quando foi adicionado um responsável, etc. Por fim, temos o separador de Subtarefas e Ligações. As Subtarefas são utilizadas para identificar trabalho curto ou simples que está ligado a um item principal. Pode tratar-se do trabalho que efectua para ajudar a concluir este pedido. Os itens ligados são aqueles em que pode ligar dois itens diferentes e decidir qual é a relação entre eles. Por exemplo, digamos que este bilhete está relacionado com este outro bilhete. Quando adiciona uma ligação, agora, se o seu bilhete requer mais tempo para ser resolvido e precisa de fazer um planeamento adicional para chegar a uma resolução, então pode mudá-lo de um bilhete para uma tarefa. Para o fazer, basta clicar no ícone e selecionar a tarefa. Pode ver que a nossa tarefa tem um aspecto semelhante e as conversas são mantidas. No entanto, podemos agora avaliar o esforço da tarefa. Também podemos planear a progressão e estimar o esforço desta tarefa. Clique nas datas aqui para atribuir à tarefa um calendário planeado e um trabalho planeado. O trabalho planeado é a estimativa de quanto tempo a tarefa deve demorar, por exemplo, uma estimativa de 5 horas. Os calendários planeados são as datas em que a tarefa deve ser trabalhada. Assim, pode começar na segunda-feira e estar concluída na sexta-feira. Além disso, vamos adicionar uma restrição a isto, como, por exemplo, deve começar nesta data selecionada. O nosso bilhete é agora movido da aplicação de bilhetes para a aplicação de tarefas. Todas as nossas tarefas estão alojadas nesta aplicação. As tarefas, bem como as aplicações de projeto, são importantes para planear e gerir os seus projetos internos ou de clientes. Para além de converter um bilhete numa tarefa, pode criar novas tarefas a partir do botão Adicionar e colocá-las nos projetos adequados. Também pode criar um novo projeto a partir do botão Adicionar. Pode preencher as propriedades do projeto em função do seu caso de utilização. Por exemplo, pode definir se o projeto se destina a uma organização de clientes específica, se será facturado e, em caso afirmativo, como será facturado. Mais tarde, na demonstração, falaremos mais sobre faturação e orçamentos. Ao criar um projeto, pode construir um projeto a partir do zero. Neste caso, selecionaria vazio aqui. Depois, após a criação, pode criar, planear e atribuir tarefas. Também pode criar um projeto a partir de um modelo. Isto permite-lhe copiar tarefas, atribuições, estimativas ou outras propriedades. Este é um caso de utilização comum para empresas que têm um ou mais serviços que passam por processos semelhantes de cada vez. Pode marcar um projeto existente como um modelo indo ao painel de detalhes do projeto. Em seguida, marque-o como um modelo. Na nossa aplicação de tarefas, também temos vistas de trabalho para nos ajudar a planear e monitorizar o progresso. Existe a vista de Gantt. Aqui pode clicar e arrastar os fins para alterar a duração planeada, movê-los na linha de tempo para alterar as datas planeadas e ligar os inícios ou fins das tarefas para criar dependências. O azul representa o calendário planeado, enquanto o verde representa o trabalho real em curso. O progresso real é gerado com base no tempo registrado. A barra azul do projeto fica mais escura à medida que mais tarefas são agendadas ao mesmo tempo. De seguida, temos a vista de calendário. Esta é semelhante à vista de Gantt, na medida em que pode arrastar itens para reagendar planos. Existe também a vista de carga de trabalho. Trata-se de uma ferramenta informativa de gestão de recursos que permite ver a quantidade de trabalho planeado atribuído a cada utilizador e o tempo de trabalho diário. Vejamos agora as aplicações na navegação inferior esquerda. Na parte superior, temos o Messenger. Este mostra-lhe as conversas externas dos clientes e também as conversas internas. Segue-se a aplicação Timesheets. Para os seus empregados, o controlo do tempo pode ser feito através da aplicação Folhas de Horas. A aplicação de Folhas de Horas mantém um registro de todas as horas registradas, tal como as outras aplicações. Pode filtrar, ordenar e agrupar as entradas de tempo para obter as informações de que necessita. Também pode exportar os dados da Folha de Tempos em formato CSV. Também pode abrir os detalhes da Folha de Tempos para obter mais informações. Se for um utilizador administrador, também pode modificar a Folha de Tempos. Segue-se o Centro de Conhecimento. Nesta aplicação, podemos gerir os nossos artigos da base de conhecimentos, as categorias da base de conhecimentos e as respostas guardadas. Os artigos podem ser criados a partir do botão Adicionar. A descrição do artigo será o conteúdo do artigo e o nome será o título. Quando pretender publicar um artigo, adicione-o à categoria de base de conhecimentos adequada. Isto torná-lo-á visível na sua base de conhecimentos. O separador seguinte do nosso Centro de Conhecimento é o separador de categorias. As categorias são a forma como os seus clientes navegam na sua base de conhecimentos. Também pode utilizar categorias principais para organizar melhor as suas categorias. Por último, temos as respostas guardadas, também designadas por respostas predefinidas. Estas são respostas pré-escritas que podem ajudá-lo a responder a perguntas comuns. Pode criar novas respostas guardadas e geri-las a partir daqui. Se voltarmos ao painel de detalhes do nosso bilhete, podemos inserir uma resposta guardada a partir do menu de ação da nossa conversa. Isto irá gerar a resposta pré-escrita e depois podemos enviá-la ao cliente. Também pode enviar ligações para artigos ou inserir o artigo completo a partir deste menu de pesquisa rápida. Apenas os artigos ou respostas fixados aparecem aqui, mas pode navegar por todos os seus artigos e respostas abrindo a biblioteca de conhecimentos. A aplicação seguinte contém as informações do cliente. Os clientes serão capturados automaticamente a partir de e-mails e do portal do cliente. Também podem ser adicionados manualmente a partir do menu adicionar ou através de importações ou integrações. Além disso, pode adicionar detalhes adicionais sobre os clientes e analisar as conversas dos clientes, os bilhetes e muito mais. Ao nível da organização do cliente, também temos preferências de faturação específicas para a organização do cliente. As preferências de faturação mais gerais estão nas nossas definições de administração, que veremos em breve. Mas se quiser substituir as suas preferências gerais de faturação para um cliente específico, pode fazê-lo aqui. Por exemplo, pode adicionar taxas de imposto, descontos e muito mais a um cliente específico. Abaixo estão também as definições de horas pré-pagas da organização do cliente. Pode definir o montante e o custo do bloqueio e ver o histórico de alterações ou as horas pré-pagas restantes na conta do cliente. Em seguida, é a aplicação dos utilizadores. Os utilizadores são aqueles que trabalham na nossa principal aplicação web OneDesk, bem como na aplicação móvel. Agora, os utilizadores podem estar em uma ou várias equipas. Um ponto importante sobre as equipas é que, ao criar projetos, pode partilhar projetos com uma ou várias equipas. Se um projeto não for partilhado com alguém, essa pessoa não verá o projeto nem qualquer bilhete ou tarefa dentro do mesmo. Esta é uma forma de segmentar o seu trabalho para vários departamentos ou de manter as equipas interessadas apenas no que é relevante para elas. Um utilizador também pode ter permissões na equipa. Vamos clicar para abrir o nosso utilizador. Aqui, o John está em duas equipas. Posso definir a sua permissão nesta equipa como restrita, limitando as suas capacidades em projetos partilhados com esta equipa. O separador seguinte é o calendário do utilizador. Aqui pode criar férias para o utilizador. Isto afectará a sua disponibilidade para as funcionalidades de gestão do volume de trabalho e dos recursos. Segue-se o separador das permissões. Um utilizador pode ser administrador ou não administrador. Os não administradores não têm acesso às definições de administração e podem ter permissões de aplicação diferentes. Por exemplo, podem ter menos acesso à aplicação de clientes ou à aplicação de folhas de horas. Estas definições determinam se este utilizador recebe e-mails e outras notificações de conversas com clientes ou outros utilizadores. Segue-se a nossa aplicação de análise. Aqui estão vários grupos de quadros e gráficos para analisar os seus principais indicadores de desempenho. Consulte a série de gráficos na parte superior para obter mais agrupamentos de gráficos. Se achar que determinados gráficos são mais úteis para a sua organização, crie um painel de controlo personalizado clicando no ícone de vistas. Selecione os gráficos que pretende no seu dashboard, dele um nome e guarde-o no painel lateral. Também pode alterar o intervalo de datas ou filtrar estes gráficos por várias propriedades. O separador seguinte é o dos relatórios. Os relatórios são uma forma de extrair os seus dados. Há uma série de relatórios pré-construídos à escolha. Também pode criar relatórios personalizados utilizando este assistente de relatórios. A vantagem dos relatórios é também a possibilidade de enviar relatórios a OS clientes ou colegas de equipa por correio eletrônico numa base programada. O separador final é atividades, que funciona como um histórico de ações feitas com o OneDesk. Desta forma, se alguma vez tiver dúvidas sobre como um item chegou a ser uma determinada forma, pode ver os passos que foram dados e por quem para o levar a esse estado. Em seguida, temos a nossa aplicação financeira. A aplicação financeira é onde gere as suas facturas, cotações e orçamento. O primeiro separador é o separador de faturação. Pode criar uma nova fatura a partir do menu Adicionar. O OneDesk suporta a faturação para tempo faturável, projetos de taxa fixa ou horas pré-pagas. Selecione o cliente para faturar e, em seguida, o que pretende faturar. Pode enviar as suas faturas diretamente do OneDesk por e-mail. O próximo separador na nossa aplicação financeira é custos e receitas. Aqui, podemos estimar e monitorizar o nosso orçamento. As colunas planeadas são baseadas nas suas taxas e no esforço planeado do seu trabalho. As colunas reais são calculadas à medida que a sua equipa registra o tempo faturável. O último separador é o das cotações. Tal como as facturas, pode criar orçamentos a partir do botão Adicionar. Os orçamentos podem ser feitos para projetos de taxa fixa ou para horas pré-pagas. No caso de projetos de taxa fixa, pode gerar o orçamento com base no modelo de projeto. Para um bloco de horas, os montantes são baseados no custo e no montante das horas pré-pagas do cliente. Tal como as faturas, pode enviar cotações diretamente do OneDesk para o e-mail do seu cliente. Os seus clientes também podem aceitar a cotação diretamente do seu e-mail. Por último, na parte inferior, temos a nossa secção de Administração para as preferências e definições da sua empresa. Em Preferências da Empresa, pode alterar o nome e o logótipo da empresa. Pode definir um horário de trabalho para a semana, o fuso horário, alterar o idioma da empresa e definir as definições das subtarefas. Segue-se a secção Definições de Correio Eletrônico, que tem alguns separadores na parte superior, que passo a analisar. Primeiro é o Centro de Mensagens, que mostra todas as suas respostas automatizadas, e-mails automatizados e e-mails do sistema. O OneDesk já criou certas respostas de automação que pode modificar e alterar. Aqui está uma automação que funciona quando um estado de bilhete é atualizado. Aqui está a mensagem em si. Pode configurar a mensagem, incluindo as propriedades dinâmicas que são incorporadas automaticamente. Os e-mails automatizados são enviados diretamente para um e-mail selecionado. Muitas vezes são utilizados como uma notificação. Pode criar os seus próprios modelos de correio eletrônico que são enviados através de regras de automatização. Por último, temos as mensagens de correio eletrônico do sistema. Trata-se de mensagens de correio eletrônico importantes, como o envio de convites para utilizadores ou clientes. Alguns deles podem ser modificados, mas geralmente não é recomendado. Os dois separadores seguintes nas nossas definições de administração de correio eletrônico são os separadores de saída e de entrada. Estes separadores mostram os e-mails enviados e entregues ou falhados nas últimas 72 horas. O próximo separador aqui é o separador aparência. É aqui que pode editar o aspecto e a sensação dos e-mails para se adequarem à marca da sua organização. Pode adicionar uma assinatura de e-mail ou cabeçalho, bem como configurar as mensagens do questionário de satisfação. O último separador é o separador de definições, onde podemos ligar os nossos e-mails de suporte. Quando se liga, é adicionado aqui um canal de entrada e de saída. Há também uma série de filtros para impedir que determinados e-mails criem tickets, como por exemplo, por domínio de e-mail ou linha de assunto. A próxima secção é a das integrações. O OneDesk inclui integrações incorporadas com algumas das suas aplicações favoritas. Se já utiliza um sistema existente com a sua empresa, pode integrá-lo diretamente com o OneDesk. Ou, se não vir o QUSA na lista, pode sempre olhar para ver se o terceiro partido Zapier tem uma integração pronta para si. O Zapier fornece uma forma de automatizar fluxos de trabalho entre diferentes aplicações web e tem centenas de aplicações que pode escolher. Também apoiamos o início de sessão único. Pode ativá-lo para utilizadores através de Semeo 2.0 e OpenID e para clientes através de OpenID. Se for um programador, também temos uma API disponível. Seguem-se os campos personalizados. Os campos personalizados podem ser adicionados a muitas coisas nas suas contas, como bilhetes, tarefas ou perfis de clientes. Basta selecionar. Criar um campo personalizado, atribuir-lhe um nome e um tipo de dados e, em seguida, adicioná-lo à área pretendida. Aqui também pode criar condições para os seus campos personalizados. Isto permitir-lhe-á apresentar outro campo se um cliente selecionar uma determinada opção. Por exemplo, quando os meus clientes preenchem o campo Departamento, se selecionar em Vendas, quero que vejam o campo Aprovação do Cliente. Em seguida, temos as Configurações de Automação e IA. Aqui no Centro de Automação é onde todas as nossas regras de automação estão alojadas. As automações permitem-nos executar acções com base numa variedade de acionadores. Há uma série de integrações fora da caixa que publicam mensagens ou atualizam estados e pode modificá-las como desejar. As automatizações podem ser executadas em bilhetes, tarefas, artigos, folhas de horas ou projetos. Primeiro, selecione o que pretende que seja executado. A automatização será então desencadeada com base na condição definida e, em seguida, executará uma ação. Por exemplo, posso dizer que todos os bilhetes, quando criados, podem ser atribuídos a mim próprio. Ou posso filtrar estes bilhetes, por exemplo, se o bilhete vier de um determinado cliente, ser-me-á atribuído. Existem muitas outras opções, como mover os bilhetes para um projeto, alterar a prioridade ou enviar uma mensagem. O separador seguinte é para as definições do nosso bot. Por predefinição, temos um bot simples, que pode fornecer uma saudação ou mensagem genérica a OS seus clientes no chat, em direto, quando está online ou offline. Pode alterar a mensagem, o nome e o avatar do bot aqui, bem como as opções que o bot irá sugerir ao seu cliente. Também temos um suplemento para o bot de IA. Pode iniciar uma avaliação do agente de IA a partir da página de subscrição. Em seguida, active o bot de IA aqui. A IA funciona aprendendo com o seu conteúdo OneDesk. Em corpos de IA, pode selecionar o conteúdo a partir do qual o bot irá aprender. Desta forma, o bot é adaptado especificamente às informações da sua empresa e aprende à medida que mais conteúdos são criados. Quando o bot estiver ativado, aparecerá para os seus clientes no chat em direto, na base de dados de conhecimento e nos formulários web. A IA pode responder a perguntas, desviar bilhetes e apoiar o autosserviço, fornecendo respostas em seu nome. A IA também pode ajudar os agentes, sugerindo as melhores respostas ou artigos guardados ou gerando novos artigos com base no contexto da conversa a que o agente está a responder. Em seguida, são apresentadas as definições dos bilhetes. Pode modificar até tem tipos diferentes de bilhetes. Pode alterar o ícone, bem como o nome do tipo de bilhete. Se clicar em Gerir estados, pode ajustar o estado do ciclo de vida para cada tipo de bilhete ativado. A ativação de tipos de bilhetes é útil se tiver diferentes fluxos de trabalho para diferentes serviços. Em seguida, pode configurar o painel de detalhes dos seus bilhetes, como remover uma propriedade que não utiliza. Se a sua empresa tiver SLAs, acordos de nível de serviço, pode modificá-los aqui. Os SLAs permitem-lhe definir objetivos de resolução e resposta com base na prioridade do seu bilhete. Nas definições das tarefas, pode ver que é muito semelhante ao S-bilhetes. É possível ativar e desativar até 10 tipos de tarefas diferentes e gerir os seus estados exclusivos. Além disso, pode configurar o painel de detalhes da tarefa e aplicar SLAs. As mesmas definições aplicam-se a OOS Nossos Artigos. Nas definições das folhas de horas, também pode configurar os respectivos painéis de detalhes, incluindo a adição de campos personalizados. Há também uma série de predefinições e definições que pode definir para o seu temporizador e folhas de tempos. Nas definições de utilizadores, pode gerir o tipo de utilizadores que tem e configurar os detalhes do perfil do utilizador, incluindo quaisquer campos personalizados que tenha criado. As definições seguintes são para os nossos clientes. Tal como os utilizadores, pode criar vários tipos e configurar o painel de detalhes. Na secção Projetos e Portfólios, é muito semelhante ao S-bilhetes e tarefas. Pode ativar diferentes tipos de projetos e portfólios. Também pode configurar estados de ciclo de vida únicos para todos os seus tipos de projeto e configurar o painel de detalhes do projeto. Seguem-se os formulários, que se referem ao seu formulário de criação interno quando cria, a partir do menu, Adicionar. Podemos editar as predefinições e as propriedades que aparecem no formulário. Também podemos criar vários formulários para cada tipo de bilhete. Isto serve como um modelo. Podemos definir um nome separado, valores predefinidos e propriedades no outro formulário que criamos. Agora, quando crio um bilhete utilizando este formulário, esses valores predefinidos já estão definidos para mim. Isto torna o registro manual de bilhetes muito mais rápido. Em seguida, temos as nossas definições financeiras. Podemos definir os nossos níveis de custo e de faturação. Pode definir cada um deles a partir de uma variedade de níveis, como por equipa, por cliente ou por tipo de serviço realizado. Pode então definir as suas tarifas por hora com um mínimo mensal ou mistas. Aqui, pode definir valores predefinidos para suas facturas, como a nota de fatura, o imposto predefinido e muito mais. Em seguida, há algumas configurações globais para horas pré-pagas. Além disso, o OneDesk integra-se com o QuickBooks Online para copiar ou enviar faturas OneDesk. Por fim, são os tipos de serviço. Os tipos de serviço podem ser utilizados nas suas taxas de custo e faturação e nas folhas de tempo. Aqui, pode gerir os seus tipos de serviço ou o tipo de serviço predefinido. De seguida, temos as definições para as aplicações para clientes. Aqui pode criar mais aplicações para clientes, mudar o nome das suas aplicações ou desativar as que não vai utilizar. A seguir, encontra-se o aspecto do widget onde pode selecionar o tamanho da bolha ou as mensagens na bolha do widget. Em seguida, encontram-se as mensagens gerais que aparecem na página de boas-vindas do widget. Os dois separadores seguintes destinam-se às definições da aplicação clássica ou da aplicação compatível com dispositivos móveis. Existem dois tipos de aplicações de clientes no OneDesk. Pode saber mais sobre as diferenças neste link. As definições aqui configurarão quais as aplicações que aparecem no widget clássico. Para adicionar o widget ao seu site, pode gerar o snippet abaixo. Esta definição irá gerar o snippet para a versão clássica do widget. Se preferir a versão compatível com dispositivos móveis, pode gerar o snippet no separador seguinte. As outras definições do Messenger no lado esquerdo irão configurar o aspecto e as definições de início de sessão do Messenger compatível com dispositivos móveis. Seguem-se as definições do portal de bilhetes. Aqui pode configurar os bilhetes que os clientes podem ver no portal. Abaixo estão as propriedades que o cliente pode ver e editar num bilhete após a submissão. Seguem-se as definições dos formulários web, os formulários para os seus clientes. Pode editar as propriedades que os seus clientes podem introduzir para criar um bilhete, adicionar propriedades adicionais, incluindo seus campos personalizados e tornar um campo obrigatório marcando a caixa. A definição da base de conhecimentos aqui, mais uma vez, permite-lhe configurar as mensagens definições na sua base de conhecimentos, além de adicionar as suas categorias a partir daqui. E acima estão as definições de aparência para a base de conhecimentos. Por último, estão as definições para o portal clássico, se optar por utilizar esta versão. Mais uma vez, pode definir os itens que o cliente pode ver e as propriedades que são visíveis. Agora, quando estiver pronto para se tornar profissional, pode fazê-lo a partir da sua conta de avaliação. Terá projetos e clientes ilimitados. Escolha o seu plano em função das funcionalidades de que necessita. Em seguida, paga com base no número de utilizadores. Os utilizadores são os indivíduos que fazem login na aplicação web principal, atribuídos a bilhetes e assim por diante. Isto conclui o webinar OneDesk para hoje. Obrigado pelo vosso tempo. Se quiser mais detalhes sobre qualquer coisa que vimos hoje, consulte o nosso guia de vídeo ou a base de conhecimento ou contacte a nossa equipa de apoio através do live chat ou do suporte no OneDesk.com.